Qual negócio abrir em 2024? Nesse vídeo eu vou responder essas perguntas com franquias de sucesso pra você investir. Tem até um negócio de alimentação pra abrir com menos de 15 mil reais. Vamos lá? Olá, eu sou Henrique Mol, vivo transpiro o empreendedorismo. Sou dono do grupo Encontre Sua Franquia, tenho seis redes de franquias, inclusive uma delas eu vou falar aqui que é a Aqua Zero. Falo de várias outras marcas também pra você conhecer bem opções que existem no setor de franquias, dou dicas, opiniões pra você se tornar um protagonista da tua vida através do empreendedorismo. Então vamos juntos nessa jornada, inscreve aqui no canal, ativa o sino porque todo dia tem vídeo novo por aqui. A primeira franquia que eu trouxe pra te apresentar nesse vídeo é a LegalCred. Com ela você vai oferecer empréstimos, financiamentos, consórcios, seguros e outras soluções nesse nicho pra pessoas e pra empresas. O principal modelo de negócio dessa franquia é o home office. Então você pode trabalhar confortável de casa usando só um computador, internet e telefone. Nesse caso você não precisa contratar o que? Funcionários. E vai ter mais flexibilidade pra definir seus próprios horários de trabalho. Mas essa é só uma das opções da franquia. Se preferir, também existe a opção de abrir uma loja física. E aí você vai contar com dois a três funcionários e vai precisar investir um pouco mais por causa da montagem do espaço físico. O investimento inicial que você vai fazer pra começar a sua unidade é de R$4.490. Pra ajudar a alcançar bons resultados, a franqueadora vai te dar treinamento, suporte na parte burocrática do negócio, assistência pra tirar dúvidas e por aí vai. A taxa de royalties que você vai remunerar à franqueadora vai ser de 20% sobre o seu faturamento do mês. Em média, você vai faturar R$6.000 mensais com o negócio. Você acha que a LegalCred combina com o seu perfil empreendedor? Então, depois acessa aqui a descrição do vídeo, clica no link da marca, aí você vai ter mais informações sobre a franquia. Inclusive, todas as marcas que eu vou falar aqui no vídeo, o link delas estão aqui na descrição. Depois é só acessar lá, beleza? Pra você que tá aqui no YouTube também, me acompanha lá no Instagram, vai ser um prazer estarmos conectados. Ó, o meu Instagram tá aqui, Henrique Mol Oficial, tá bom? Gente, agora eu vou falar da Aqua Zero, que é uma marca minha, do Grupo Encontra Sua Franquia. Só que eu quero falar, já falei muito delas aqui, mas das oportunidades que existe da Aqua Zero em colocar loja física dentro de estacionamento. Quando eu falo em estacionamento, você imagina estacionamento de um shopping, mas pode ser um prédio comercial, um estacionamento próprio, só um estacionamento na rua, pode ser dentro de um hipermercado, de um aeroporto, de um clube. Pensa aí na sua cidade quantos estacionamentos existem, diversos. O que é legal? O estacionamento tem duas formas de criar receita pra dentro do negócio, de monetizar o negócio. Vendendo fração de hora, o carro para, paga um valor por cada tempo que fica por lá, ou alugando o espaço. Só que alugar o espaço para o estacionamento não é legal. Se for para outro negócio, por quê? Porque ele vai perder espaço, e aí ele perde vaga. E aí, menos carros conseguem parar. Isso reflete no faturamento. Quando tem uma Aqua Zero, uma estética automotiva, o estacionamento não perde vaga. A diferença é que o carro vai estar sendo o quê? Feito o serviço nele, mas o carro está lá. Pô, legal. Segundo, para o estacionamento é muito legal, gente. É muito interessante porque, ou eu vou nesse estacionamento porque aqui tem uma estética automotiva, eu vou aproveitar e resolver um problema porque meu carro está sujo, esse outro aqui não tem. Então, cria valor para aquele estacionamento. E outra coisa, o custo de aluguel, que é algo que a gente sempre tem que analisar em qualquer que seja o negócio, o custo do aluguel dentro de um estacionamento é muito, muito menor. Então, vou dar exemplo aqui, gente. Eu pego um shopping grande hoje no Brasil. Se eu for montar uma loja dentro do shopping de 30 metros quadrados, de 20 metros quadrados, eu vou pagar um boleto aí de R$30 mil todo mês. Acredita nisso. R$30 mil. No estacionamento, você vai pagar R$5 mil de aluguel, R$6 mil de aluguel. Então, assim, hoje os maiores shoppings, acho que o maior aluguel que a gente tem na Aqua Zero é R$13 mil. Do maior shopping do Brasil, para você ter uma ideia, dentro do shopping seria R$50 mil, R$60 mil de aluguel. Então, assim, é muita vantagem. E ali já tem um fluxo, o carro está lá. Então, é conveniência. Então, o que a gente quer não é cliente? O carro está parando na porta da tua loja. Então, tem uma oportunidade que eu bato muito nessa tecla, que é grande aí, para você montar uma Aqua Zero. Investimento vai ser a partir de R$110 mil, vai depender do tamanho da loja, ok? Então, modelo super legal, conceito ecológico. Então, vale a pena conhecer a Aqua Zero. Nesse vídeo, falando um pouquinho de estacionamento, que é, ó, filé. Inclusive, a franqueadora tem parcerias estratégicas para ajudar nesse sentido. Uma outra opção que eu sempre falo, independente de qual seja o segmento que você esteja pesquisando, é a Quisto. É uma corretora de seguro, baixo investimento, receita recorrente, você não tem barreiras territoriais, pode explorar o Brasil inteiro. Vale a pena conhecer. Não vou falar muito, porque eu já fiz um vídeo, um podcast. Já fiz muito vídeo daqui, isso está aqui em cima no card, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Agora, gente, eu vou falar contigo da Elave, tá, gente? Eu vou te apresentar a Elave, que é o quê? Uma lavanderia, tá? Uma lavanderia. Esse é um nicho que não para de crescer, gente. Para você ter uma ideia, o mercado global de serviços de lavanderia tem faturamento anual de 104 bilhões de dólares. E até 2031, ele vai alcançar um faturamento de quase 146 bilhões de dólares por ano. Por que isso? Porque as pessoas querem mais comodidade e querem ter tempo livre, em vez de fazer tarefas domésticas. Então, elas preferem deixar o quê? O serviço para uma lavanderia como a Elave. E abrindo a sua unidade, você vai poder aproveitar todo esse potencial. O investimento para começar vai ser de R$ 79 mil. Você vai poder fazer o serviço de lavagem e de passadoria das peças. Dá para atender pessoas e empresas que podem contratar os seus serviços a bolso, por quilo ou com planos mensais. E aí, o seu faturamento deve ficar entre R$ 25 mil e R$ 80 mil por mês, mais ou menos. Para atrair clientes e ter um bom resultado, você vai divulgar o seu negócio online e vai fazer a divulgação na sua cidade. A sua unidade também vai ficar listada dentro do site da marca, para as pessoas conseguirem o quê? Encontrar de forma mais fácil. A franqueadora vai te dar suporte completo. Então, você vai passar por treinamentos. Vai ter suporte para a escolha do ponto, para o processo de implantação, de operação, de gestão e por aí vai. A franqueadora cobra royalties de R$ 990 por mês e também tem uma taxa de propaganda de R$ 75 por mês. As marcas que eu estou trazendo estão interessantes? Estão? Não estão? Comenta aqui para mim e aproveita já dar um curtir aqui, tá? Outra das ideias de negócios que eu trouxe para você abrir agora em 2024 é a franquia Maria Brasileira. Ela é um dos negócios mais lucrativos que eu trouxe para esse vídeo, tá? Com a franquia, você vai oferecer serviços de limpeza residencial, empresarial, passadoria, sanitização de ambientes e vários outros. Ou seja, né? Essa é uma franquia multi-serviços, para você atender um público amplo e conseguir aumentar o ticket médio por cliente. Porque muitas vezes dá para vender mais de um serviço para uma mesma pessoa. Você pode, por exemplo, fazer a limpeza de uma empresa e também sanitizar aquele ambiente. É algo que contribui bastante, bastante mesmo, para o faturamento da unidade, que costuma ser a partir de R$ 50 mil por mês. A marca tem opções de modelo home office e tem a opção de loja. Aí depende de como você quer trabalhar e de quanto quer investir na sua franquia. O valor inicial para começar a sua unidade é de R$ 46.900. Se você escolher o home office, vai trabalhar de casa e ter mais flexibilidade para cuidar do seu negócio. Para desenvolver a franquia, a franquiadora vai te passar vários treinamentos e suportes no dia a dia. Por exemplo, para questões jurídicas, de contabilidade, comerciais e por aí vai. Você vai remunerar a franquiadora com royalties a partir de meio salário mínimo por mês. E também tem a taxa de propaganda que vai de R$ 200 a R$ 300 por mês. Você chegou até essa parte do vídeo, então? Parabéns, gente. Muita gente já desistiu, mas você está aqui e já mostra a sua atitude de protagonista. Você sabe o que quer e está empenhado em encontrar a franquia certa. Eu preparei uma dica para te ajudar que é um curso. É um curso de franquias. Para você entender melhor sobre esse universo de franquias, como surgiu, cuidados, análises que você precisa fazer sobre o negócio. Vale a pena conhecer esse curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É um curso que eu fiz barato também, tá, gente? Você pode parcelar até em 12 vezes, parcelas de, se eu não me engano, R$ 19,66. Menos de R$ 20. Então, assim, por quê? Porque eu vejo muitas das vezes as pessoas entrando no sistema de franquias, mas não conhecem, não tomam cuidados necessários e aí acaba perdendo muito dinheiro. Muitas das vezes o dinheiro da vida inteira investindo em negócios que não tomou cuidado, né? Por exemplo, para analisar. Lembra que eu falei de um negócio para abrir com menos de R$ 15 mil? Então, ela é a Rap Chef, uma licença. Não é uma franquia, mas investindo a partir de R$ 14.900, você vai vender marmitinhas congeladas de vários tipos. São marmitas produzidas pela própria rede, com ingredientes selecionados e sem conservantes. As marmitas passam por um processo de ultracongelamento para preservar a qualidade e o sabor dos produtos. O gosto é de comida feita em casa e a marca tem receitas fitness, gourmet, pratos tradicionais e várias outras coisas. Seu cliente só vai precisar levar a marmita para o micro-ondas e esquentar. É um negócio para abrir em cidade pequena, em bairro pobre e em vários outros lugares. Porque o público que você vai alcançar vai ser amplo e por venda direta. Se você morar em um condomínio, por exemplo, pode conseguir um alto número de vendas. Porque vai ter ainda mais facilidade de abordar os seus vizinhos para oferecer os seus produtos. Dá para trabalhar de casa ou com um ponto físico. E dá para vender indo até a casa das pessoas. Fazendo a divulgação na internet, colocando o seu freezer em alguma loja parceira e por aí vai. Com o negócio, seu faturamento vai ser a partir de R$ 9 mil por mês. Para ajudar seu trabalho na Rappchef, ela vai te dar dicas. Vai te fornecer as marmitas, te ajudar na gestão da unidade e por aí vai. Está inscrito no canal? Escreve aí, vai. Escreve no canal. Lembrando, gente, que os links de todas as franquias que eu apresentei aqui estão na descrição aqui do vídeo. É importante você entrar em contato com a marca, claro, com aquelas que você se identificou para buscar mais informações, tá bom? Aqui do lado eu vou deixar o vídeo completo da Aqua Zero, tá? Para você entender melhor sobre esse modelo que vem crescendo no Brasil e fora do Brasil também. Vai lá, assiste! E aí